Aí, tipo assim, eu coloquei lá na empresa, mano, conheci o Galzão, pá, aí o Ranzinho me levou lá na sala dele, lá já, então, né, esse que é o Londo da BS, pá, aí, nossa, esse que é o Londo da BS, pá, né, trocou uma ideia e pá, aí ele foi e perguntou se eu tinha empresário, tá ligado? Aí eu fui e falei que eu já tinha assinado um contratinho, lelelel, lá com os caras lá e pá, aí ele falou, mano, resolve o bagulho do contrato e me dá ideia, que eu tenho vontade pra caralho de trampar com você e pá. Aí, tipo assim, eu resolvi o bagulho do contrato lá e entrei pra empresa, mano. Doido, hein, velho, nó? Aí, nó, daí pra cá, mano, graças a Deus, foi... Explodiu, papai? Sim, é, papai. Bom, mas a história é bacana, né, batalhou pra caramba, correu atraso e tudo, né, mas hoje, assim, pelo que eu vi, tudo que você passou aqui, o que você falou de Deus e tudo, o que você resume, então, foi Deus te abençoando, né? Nó. Porque foi, tipo assim, vários lugares, você foi numa festa, conheceu um cara, aí foi outro, conheceu outra pessoa. Foi, tipo, tudo por apósito mesmo, entendeu, mano? Eu, tipo, conheci cada pessoa do ramo através dos bagulhos que eu tava vivendo mesmo na época. Aí você viu ali, pô, velho, acho legal pra caralho isso aí, velho. Pô, mas hoje, tu já tá estourado, olha as músicas da hora, como é que você, tipo, cria essas músicas, né? No banheiro, cagando, como é que é, né? Não tem hora, mano. É, no banheiro, cagando, fumando um beck. Ih, tranquilo, papai. Qualquer jeito que eu tiver, se eu tiver chapando aqui, aí não é uma melodia na minha mente. Se eu tiver conversando, sei que gravando aqui, ó. Mas fumando... Não é uma melodia na minha mente, eu já corro ali no áudio do celular ali, já gravo rapidinho. Falo coisa com coisa ali em cima, mas só a melodia mesmo já deixo gravada ali. Aí depois eu venho trabalhando a letra em cima da melodia, tá ligado? Os irmãos e os dentes da rua, ele... Com aquele acidente, eu fiz a bunda na minha, né? Aí o pau... Aí o ônibus passando... É, mano, tu der a música, pai. Tu der a música hoje em dia. Eu tenho muita ideia cagando, tá ligado? Eu tenho muita ideia, tá ligado? Tipo, eu tô cagando, velho, é mó da hora. Você lança umas letras também, cagando? Não, tipo, eu tenho essa ideia de negócio, tá ligado? Tô ali, velho, aí já começa essa ideia. De negócio, né? É tomando banho no negócio, velho. E tem um aí, tem um aí, tem um aí, tem um aí no bolso. Tá acontecendo, tem um na pochete aí. Tem um na pochete ali. E aonde sai mais ideia, velho? Nossa, é o que mais flui, pai. Quando deu um mozinho ali... Pum, foi ali tranquilo, pá, pensou, brisou, ou eu, papai, zai, assim, tranquilo, o tempo azul. É, olha, entendeu? E aí, velho, velho, você já imagina a cena de filme acontecendo com você, papai? Você passa... No Hollywood, já tinha uma letra ali. É, aí você já faz a letra, já brisando naquilo, tá ligado? Mas, tipo, a maioria das minhas músicas aí que é estourada mesmo, tá ligado? De relação, primeira vista, esses babelos, eu fui pensando na mulher. Isso aí eu vou lá de casa, puta, já... Cendi um beck, pá, tranquilo no cantinho, pá. Já lançou a música. É, eu já ia lá e canetava pra desestressar, senão fica louco da cabeça. Tipo, a música é... Dá pra você criar uma música, né? Porque a mulher, quando ela tá com raio, algumas saem rebolando, aí você já clica assim, ó. Quando ela sai rebolando, o pai já ficou online. O pai já ficou online. Eu empolgo, velho. Eu já empolgo, acho da hora pra caralho. Então, já vai mais uma dica aí, ó. Pra galera, tipo, criar as músicas. Já falou como é que ele cria as músicas. É de jeito, ó. É desse jeito aí. Não é no calor do momento, tá ligado? Tudo é natural, tranquilo, tá ligado? O jeito que vem na mente, assim, eu já briso. Só que, tipo assim, eu penso mais em fazer um bagulho que vai ter sentido, tá ligado? Eu não gosto de falar, tipo, em um verso da música eu falo uma coisa e no outro eu falo outra na da ria. Eu gosto de falar, tipo, um emendando no outro, tá ligado? Entendi, entendi, entendi. Com um sentido enorme, né? Pá, doido demais, velho. Tá ligado? Tem que ter um sentido. Não, entendi perfeitamente.